Música Os participantes do Prêmio Boas Práticas Solidárias foram premiados hoje. A premiação faz parte do programa de recepção aos estudantes ingressantes da UEL. Os estudantes foram recebidos na sala dos conselhos para a premiação. Um vídeo sobre as atividades realizadas foi apresentado. Em seguida, os representantes de cada curso receberam a premiação, que eram certificados de reconhecimento de realização de prática solidária. No total, 12 cursos foram certificados. Segundo a professora Maria Helena Guariente, diretora de apoio e ação pedagógica da Prograde, o prêmio deste ano teve saldo positivo. Eles fizeram atividades doces, como por exemplo, entregar bombons nas CIs de Londrina, nas creches. Fizeram reforma de barracões de ONGs, onde atende a população de Londrina. Doação de sangue, arrecadação de alimentos não perecíveis, que também foi entregue para várias entidades. Assim, beneficiando ONGs, associações da cidade de Londrina. Para o professor Ludovico Carnessialli, vice-reitor da UEL, o prêmio é uma forma de aproximar a UEL e a sociedade. Todos os nossos trotas, pelo que a gente pode ver aqui hoje, são trotas que envolvem a comunidade externa da UEL. Essas duas coisas somadas sempre nos dão uma grande esperança de que esse movimento para fora da universidade continue acontecendo. que esses nossos calouros se transformem em engenheiros civis, mas que tenham uma prática social associada. Se transformem em dentistas, médicos, etc., com uma prática social associada. Eu acho que tem uma grande importância isso. Dona Iracir Andrade dos Santos é a coordenadora do Projeto Sabão. O projeto recebeu dinheiro arrecadado pelos estudantes do curso de Engenharia Civil para uma reforma da casa onde é desenvolvido o projeto. Então esses meninos chegaram lá, pediram, puseram a mão na massa, a gente agradece, né? Começou assim, brinco muito com os moleques, com os meninos e tudo. A menina arrecadou esse dinheiro que eles falaram, 7 mil, fora o que a mãe, teve mãe deles, dos alunos, que além disso ainda foram lá, levaram alguma coisa, levaram outras latas de tinta. Então você precisa de ver as salas, nós concretamos, já está dando aula de tricô, de crochê, de pintura. Essa sala já está pronta. Agora já tem a informática e já tem outra sala que vai dar para reforço para as crianças. Dona Iracir espera que a parceria com a universidade continue. Porque deles também nós aprendemos muita coisa. E também aqui eu conheço pessoas que em reunião do CRAS e tudo, imagina, passam uma parceria muito boa, tem um conhecimento.